Venci o mar Pra te buscar Remer sem descansar Voltar ao cais Te consolar Todo jardim Lilás do olhar Mirar Vai me salvar De mãos dadas Enfeitiçar Vim de Tão longe Dos carrocés Dos parques Da aranha-cé Lá onde O ar É tão Normal Onde os palhaços Com suas graças Não negam Nenhum abraço E laço Teu sonho E meu Mas sem você É cidade Sem luz Valsa Sem dança Lança Teu sonho Meu Embalar É tanto mar Caminho Terra Imensidão Azul Amanhecer Estrela Nossa Estrela Natal Voltar Cantar Com os golfinhos É ir Para o infinito A compor Canções Para o luar E teu corpo Velejar Não desejo Nem suspiro Outro Outro Lugar Um Amém Amém Amém